Então, entre essas similaridades, quais você destacaria? Porque há uma questão que muito se menciona, que acho que é fundamental, que é a questão do messianismo, da ideia de fim de mundo. Isso, isso. Então, uma luta de bem contra o mal, quais os pontos principais? Esses são os pontos principais. A comunidade de Conran tem, sem dúvida, uma forte tendência apocalíptica, e apocalíptica quer dizer isso, naquele período havia isso muito forte no pensamento judaico, em vários setores do pensamento judaico, a ideia de uma intervenção divina radical, talvez porque as próprias esperanças dos judeus estavam, haviam já se arrefecido, dado ao tempo passado de escravidão, de submissão a outros povos, então, se buscam novas maneiras de interpretar e de entender a sua realidade, especialmente, no caso, a partir de conceitos religiosos. Então, a ideia de uma intervenção divina que vai, de uma forma radical e definitiva, transformar esse mundo, é um dos pontos da Apocalíptica, que aparece também com bastante frequência nos manuscritos de Conran, e aparece também nos evangelhos, na pregação de Jesus, na pregação de João Batista. Esse é um dos elementos muito próximos da relação entre Jesus, João Batista e a comunidade de Conran. Uma questão também que é importante é a questão do ponto de vista científico, que é a seguinte, nós brasileiros estamos muito distantes fisicamente daquelas regiões, da Palestina, de Israel, e, além de tudo, temos uma série de dificuldades aqui para a nossa própria realidade. E, no entanto, você se destaca com uma pesquisa, com o apoio da FAPESP, justamente de um tema tão difícil. Então, como poderíamos dizer para o nosso público, muitos deles talvez interessados em prosseguir estudos nessa linha, como um brasileiro pode conseguir desvastar um tema tão complexo e com tantos desafios internacionais como este? Bom, nós temos hoje, talvez uma coisa importante a mencionar, nós já temos em português uma tradução ou traduções dos manuscritos do Mar Morto disponíveis, começando por aí. Eu cito, por exemplo, o texto do Garcia Martínez, editado pela Vozes, textos de Conran, que está disponível em qualquer livraria. Ali você tem praticamente todos os manuscritos, exceto os bíblicos, mas você tem ali acesso em português a esse material. Hoje, esses manuscritos estão disponíveis também em bibliotecas de universidades no Brasil, especialmente uma coleção... No original, estão no original. No original em hebraico. Uma coleção oficial, chamada Descobertas no Deserto da Judéia, acabou de ser completada agora no seu quadragésimo volume, publicada pela Universidade de Oxford. E algumas universidades brasileiras têm essa coleção. Então você tem acesso, tanto em português, como tem acesso no original hebraico, porque isso está completamente... o que era possível publicar, está publicado. Então está aberto ao público. E há, inclusive, promessa de que esse texto esteja disponível na internet. Há essa promessa dos editores de colocar esse texto disponível até mesmo na internet. Então o acesso, hoje, é bem facilitado. Há também no Brasil um crescente número de publicações em torno do estudo científico desses manuscritos. Especialmente a partir dos anos 1990, porque a partir daí houve uma abertura de publicação e esses manuscritos se tornaram realmente disponíveis para o público. Então há também... o livre acesso possibilita também o interesse para que a gente possa trabalhar e estudar esses manuscritos. Então hoje a gente tem possibilidades de acesso a essas fontes para poder trabalhar com elas. Jonas, para concluir a nossa conversa, eu gostaria que você nos traçasse assim qual a perspectiva justamente de cooperação brasileira com estrangeiros nessa área para que as pessoas possam se direcionar. Porque você... tudo isso também só foi possível porque você tem contatos com os grandes estudiosos em Israel, na Inglaterra e em outros lugares. É... Primeiro que realmente esse contato está aberto, é possível fazer esse contato com estudiosos de outros países e de outros lugares. Segundo porque a perspectiva brasileira é uma perspectiva própria. E ninguém faz pesquisa fora de si mesmo. Então eu entendo que a importância, um dos pontos importantes da pesquisa de brasileiros em relação aos manuscritos do Mar Morto, é que a nossa contribuição vem do Brasil. A maneira de ver o assunto, de encarar os manuscritos, certamente terá um toque brasileiro, um toque latino-americano, que faz diferença na maneira de entender esses manuscritos. E também porque até recentemente a minha percepção é de que a pesquisa desses manuscritos é basicamente religiosa, o interesse. O interesse é estudar os manuscritos como uma espécie de meio de legitimar a fé cristã ou a Bíblia ou o judaísmo ou o contrário, como uma maneira de desautorizar. Então, na verdade, o estudo desses manuscritos fica sendo, na verdade, algo que fica em segundo plano com o objetivo primeiro. E nós precisamos, entendo eu, abordar esses manuscritos de outras perspectivas. A questão religiosa é importante, sem sobra de dúvida, mas de perspectivas que não tenham esse interesse propriamente e que acabem deixando alguns aspectos importantes em segundo plano da pesquisa. Então, pesquisar da perspectiva da história, perspectiva da antropologia, perspectiva da sociologia, enfim, da interdisciplinaridade. Então, isso é um campo importante que está se desenvolvendo e acho que podemos contribuir nós brasileiros com essa pesquisa nessa linha. Com essas palavras tão otimistas e tão encorajantes para o nosso público, eu queria agradecer muito ao professor Jonas Machado pela oportunidade que nos deu hoje de conhecer um pouquinho sobre esse tema tão fascinante. Obrigado, professor Jonas. Muito obrigado, professor Pedro, o prazer foi meu estar aqui e obrigado a todos que estão nos vendo e ouvindo. E convido então todos ao próximo programa Diálogo Sem Fronteira. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Done. Tchau, tchau. Pronto. Obrigado.